Baja paciência, não, velho? Ai, foda a mão nice, velho. Minha mão direita já tá... Já tá começando já a se degradar, já. Eu fui na raça ali, né? Eu não acho que eu posso respirar, eu não acho que eu posso pensar, eu não acho que eu posso ver. Eu não acho que eu posso ver. Toque mesmo. Que errei a execução, passou um mula. E aí ... ... Eu não acho que eu posso ser, não acho que eu posso ser Eu não acho que eu posso pensar, eu não acho que eu posso ver Oh, shit Someone call a pera-matic I can't speak, it's all pha-matic Leave me thought that every word comes like There's a lot of letters, everything's in the future I don't know if you want to be a man, it's like Hagi-rude-o, ha chichuete-o, Sasi-sse-o, Tachi-sse-o, Naimune-no Hagi-rude-o, הס-simume-no, yai Bartima-no, Yaimune-no Nari-rude-o, ha ki-rude-o Tchau, tchau. Tchau.